Música Termina no próximo dia 12 de dezembro o prazo para que os beneficiários do programa Bolsa Família atualizem as próprias informações nas prefeituras municipais. Quase 710 mil famílias já renovaram os dados do Cade Único, o Cadastro Único de Programas Sociais do Governo Federal. Este número representa 56,6% do total de famílias que precisam renovar os dados ainda em 2014, cerca de 1 milhão e 200 mil. Mas outras 545 mil famílias não atualizaram os dados e precisam fazê-lo até o prazo final. Essas famílias foram convocadas pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome porque a cada dois anos é necessária a atualização de dados como o número de filhos, mudança da escola dessas crianças e também novas informações. Para saber mais, acesse o site do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. De Brasília, Daniela Almeida. Música